E o Instituto Butantan diz que vai pedir na semana que vem para a Anvisa o registro final da Coronavac, a vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês. O diretor do Butantan diz que tem dados suficientes para concluir os testes, mas ainda não apresentou nenhum resultado sobre a eficácia. A mudança de estratégia do governo paulista foi anunciada na entrevista coletiva de hoje à tarde no Palácio dos Bandeirantes. Em vez de enviar até amanhã informações preliminares à Anvisa sobre a eficácia da vacina com um pedido de uso emergencial, como estava previsto, o governo resolveu adiar o envio dos resultados para o dia 23. O objetivo é solicitar já na semana que vem o registro definitivo do imunizante. Na prática, optar por registrar a vacina com estudo conclusivo garantirá agilidade no pedido de reconhecimento desta vacina. A solicitação ocorrerá de forma simultânea, tanto na Anvisa brasileira quanto no National Medical Products Administration, a agência chinesa de regulação de medicamentos. A Coronavac está na fase 3 de testes. É justamente nessa fase que a vacina deve provar que é de fato eficaz contra o novo coronavírus. Desde o início do mês, o Instituto Butantan já tinha o número mínimo de infectados, entre os 12 mil e 400 voluntários, para pedir o uso emergencial do imunizante. Agora, segundo o governo, como já são 170 infectados, é possível fazer o pedido do registro definitivo. O registro do produto é completamente diferente de uma autorização para uso emergencial. O uso emergencial se faz em bases experimentais, quer dizer, ele não é um produto. Ele tem que ser tratado como se fosse um estudo experimental e que aí você precisa obedecer as normas decorrentes desse estudo. O produto não. É uma vacina, é um produto que pode ser disponibilizado para uso em massa, obedecido aí os critérios das salas de vacinação do Brasil e do mundo. O que o governo e o Butantan não apresentaram até agora é o resultado do estudo, ou seja, quantos dos voluntários infectados tomaram a vacina e quantos tomaram o placebo, substância sem efeito. Para o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, mais importante do que estabelecer datas é entregar um estudo consistente que permita a aprovação rápida da vacina. Sempre muito temerário se dar datas na ciência, vou apresentar os dados, vai ser aprovado, vai começar a vacina a tal data. Isso tudo é sempre sujeito a muitas alterações. A Anvisa de posse desses dados pode requerer outros documentos, outras informações. Então tem o tempo que precisa ser respeitado para que esse produto, uma vez licenciado, seja eficaz e realmente seja seguro para a população. A tão aguardada vacina já é uma realidade na América do Norte. Começaram hoje as vacinações nos Estados Unidos e no Canadá. Os dois países se juntam ao Reino Unido, que na semana passada começou a vacinação dos profissionais de saúde e grupos de risco. Os três governos saíram na frente porque já tinham comprado as vacinas desenvolvidas pela Pfizer, antes dos resultados apresentados pelo laboratório. Com isso, garantiram o rápido recebimento. Nos três países, a aprovação da vacina foi em caráter emergencial. Também hoje, mesmo dia em que o governo de São Paulo desistiu de pedir autorização de uso emergencial da Coronavac, a Anvisa estabeleceu um prazo máximo de 10 dias para liberar ou não a vacinação nessa condição, desde que os ensaios clínicos sejam feitos no Brasil e que os desenvolvedores tenham apresentado os dados do estudo à agência.